Cubra-me com teu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura minhas feridas e a dor E faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportam pisar Mesmo o ferido de espinhos Me ajudam a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim e por nós, minha mãe Junto a Jesus